Este ladrão olhou dentro da carteira que ele roubou e o que ele viu dentro dela fez ele ir imediatamente à polícia. Connor tinha 19 anos e ele resolveu andar com seus amigos à noite, por volta de umas 22 horas. Enquanto ele estava ali andando com seus amigos, ele viu um homem vindo na direção contrária e imediatamente ele disse aos seus amigos que ele tinha que ir. Mas os seus amigos já conheciam a conduta dele, então eles já sabiam que ele queria seguir aquele homem para assaltá-lo. O Connor então seguiu aquele homem por volta de uns 5 minutos e quando ele viu que era o momento certo, ele deu um golpe na cabeça do homem que o desmaiou, o homem ficou desmaiado. Então depois que ele percebeu que aquele homem estava desmaiado no chão, ele pegou sua carteira, sua jaqueta, seu telefone e foi para a casa dele imediatamente. Ele decidiu sair correndo imediatamente para sua casa porque ele de certa forma estava muito ansioso para descobrir o que ele tinha conseguido naquele assalto. Quando o Connor chegou em casa, ele começou a vasculhar então os itens que ele tinha roubado e ele foi atingido imediatamente pela culpa. Mas ladrão é ladrão, então ele estava se sentindo de certa forma culpado, mas ele decidiu abrir a carteira para ver se ele tinha conseguido algum dinheiro com aquele assalto e o que ele encontrou dentro dela fez ele ir imediatamente até a polícia. Mas aí vocês devem estar se perguntando o que ele tinha encontrado dentro da carteira do homem que fez ele ir até a polícia. E aí que está dentro da carteira tinha um cartão de identificação que dizia que aquele homem era autista. Então naquele momento ele ficou desesperado, pois ele descobriu que ele tinha assaltado, espancado um autista. Então ele se dirigiu imediatamente até a delegacia de polícia e chegando lá ele falou para os policiais que ele se sentia a escória da sociedade. Então ele disse aos policiais que ele tinha espancado e assaltado uma pessoa autista. E os policiais o prenderam imediatamente e o levaram para o juiz. Que história né?